Música Vai a rocha nem, vai a rocha neném Ela já cola, rebola e não tem pra ninguém Vai a rocha nem, vai a rocha neném Mas gostosinho, delícia vem dançar também Vem comigo no arrocha e vem Arrocha, arrocha, arrocha Eu já tô ligado que você Gosta de arrocha e todos param pra te ver Quando ela chega na balada os caras piram Toda assanhada, o risco e ela vira Olha que vira, vira, rebola e desfila Com esse corpo de mola Tu me faz enlouquecer Tá me dando bola, eu já tô na cola DJ volta a pressão E agora eu sei que rola Vai a rocha nem, vai a rocha neném Ela já cola, rebola e não tem pra ninguém Vai a rocha nem, vai a rocha neném Faz gostosinho, delícia vem dançar também Vem com o Evandro Moraes Minas Gerais é mais Oh paixão Dança assim vai Eu já tô ligado que você Gosta de arrocha e todos param pra te ver Quando ela chega na balada os caras piram Toda assanhada, o risco e ela vira Olha que vira, 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 rebola e desfila Com esse corpo de mola Tu me faz enlouquecer Tá me dando bola, eu já tô na cola DJ volta a pressão E agora eu sei que rola Vai a rocha nem, vai a rocha neném Ela já cola, rebola e não tem pra ninguém Vai a rocha nem, vai a rocha neném Faz gostosinho, delícia vem dançar também E vai a rocha nem, vai a rocha neném Ela já cola, rebola e não tem pra ninguém Vai a rocha nem, vai a rocha neném Faz gostosinho, delícia vem dançar também Olha o swing, olha o swing e vem Só no arrocha, arrocha, arrocha e vem Arrocha neném